Oi Virgem, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para uma leitura semanal, pedindo aos meus guias, anjos, arcanjos, protetores e mentores que selem meus olhos e meus ouvidos para o externo e que eu possa, através das cartas, levar uma palavra de conforto, orientação, aconselhamento e direcionamento para o signo de Virgem. Vamos tirar um arcano maior para Virgem. Que arcano rege a semana de Virgem e espiritualidade? O sol e o mago. Sucesso por conta do seu poder de fazer, de escolher, de caminhar pelo caminho correto. O sol é brilho, é comemoração, é plenitude, é sucesso. E o mago, o próprio nome já diz, mago, ele faz a magia acontecer, ok? Então, eu vejo aqui que você vai tomar alguma atitude, virgem, virgem, você vai tomar alguma atitude que te levará ao sucesso, tá? Só vamos clarificar para ver se essa atitude é relacionada ao profissional, material, financeiro ou se é uma felicidade amorosa. Virgem, o sol, a sacerdotisa, mais uma, olha, somente mais uma. Eu tenho aqui a sacerdotisa, o nove de copas, a rainha de ouros e o cinco de espadas. Envolve dinheiro e as emoções. A sacerdotisa é a sabedoria interior, né? É a espiritualidade, é a sua intuição fazendo com que você escolha e cocrie para que você chegue naquele sol. O nove de copas é uma realização, uma realização emocional, onde você está praticamente tranquila, ok? Na sua vida tem aqui, ó, uma rainha de ouros, pode ser representada por você, tá? Pode, eu digo assim, ó, ela, a pessoa, a energia feminina, tá? Mas a leitura serve para a energia masculina e feminina, tudo certo. Então, essa rainha de ouros pode ser uma pessoa madura, que sabe como lidar com o dinheiro, que sabe como organizar, né? As contas, o financeiro. Primeiro, essa rainha pode estar te ajudando para você chegar naquele sol. Como também pode você ser essa pessoa madura, né? Que fez essa escolha, essa magia coerente para chegar a um bom resultado. Porém, o desafio seu, o que você tem que ter cuidado aqui, ó, é o cinco de espadas. O cinco de espadas é uma carta onde tem uma disputa, tem um processo, tem um momento, onde há essa, como que eu posso dizer, essa luta, essa briga, esse corre aí atrás de alguma coisa, que quando chega lá no final, quem saiu vitorioso não foi uma vitória justa. Ninguém ganhou, ninguém perdeu, tá? Então, vamos continuar clarificando. Tome cuidado em não se envolver nesse tipo de disputa mental, porque senão você não atinge aquele sol. O mago não é para isso, o mago não age desse jeito. A sacerdotisa, valete de ouros. Nove de copas. Nove de copas. Quatro de pãos. Rainha de ouro, rainha de ouro, rainha de ouro, rainha de copas, três de pãos. A sacerdotisa me informa que você não pode agir inconsequentemente com o seu dinheiro, tá? O valete de ouros é aquela pessoa que faz tudo para ganhar dinheiro. Ele é jovem, imprudente, ele vai sem medo, não pensa nas consequências. Todos os valetes representam em si, no tarô, essa inconsequência, essa imaturidade, essa pressa, né? Então, tome cuidado com esse valete de ouros, use a sabedoria da sacerdotisa para você não agir errado, né? Ou agir inconsequente. Por quê? Porque aqui embaixo do nove de copas, ó, veio quatro de pausa. Então, pode ser uma nova parceria. É um triunfo, eles estão comemorando alguma coisa. Pode ser uma parceria ou um grupo que vai dar certo. A rainha de ouros, ela vem clarificada pela rainha de copas. Então, aqui, ó, essa parceria pode ser virgem entre duas mulheres mais maduras, onde uma tem o emocional equilibrado, mas não sabe lidar com dinheiro. A outra sabe lidar com dinheiro, mas não se prende muito às emoções, tá? São duas pessoas aí que podem estar junto com você ou representar você. O cinco de espadas veio clarificado pelo três de paus, o que significa que você não vai, você sabe sobre essa briga, sobre essa disputa mental, mas você não vai fazer parte disso, porque você está com a sua escolha na mão. Você sabe qual caminho seguir, que é o poder do mago, ok? Então, vamos continuar. Palete de ouros. Palete, o que mais? Seis de ouros. Quatro de paus. O que esse quatro de paus quer dizer espiritualidade? Aqui, ó, já veio as três. Muito bem. Quatro de ouros no fundo do deck. A sacerdotisa, o valete e os seis de ouros. Se você usar da sua sabedoria, da sua intuição, do seu equilíbrio emocional de sacerdotisa e sobrepujar essa impulsividade, né? Esse despojamento do valete, você vai chegar no seis de ouros. O seis de ouros é a carta do equilíbrio, do dar e receber, tá? E a sacerdotisa, ela traz esse equilíbrio dentro dela, tá bom? Você vai saber fazer o que é justo com o dinheiro. Nove de copas, quatro de paus e sete de paus. Vai ser uma felicidade emocional, vai ser um projeto, uma comemoração, uma parceria, tá? Porém, não fique na defensiva, querendo segurar o que é seu. Não precisa ficar na defensiva. Por que que não precisa? Porque vocês, ou você, tem ao seu lado a rainha de ouros, a rainha de copas e a rainha de espadas. São três rainhas a que tem o equilíbrio mental, que é estratégica, que sabe pensar, sabe usar a mente. A rainha de copas, ela tem as emoções totalmente equilibradas, né? Não se deixa levar por qualquer coisa. A rainha de ouros sabe muito bem como governar o reino dela, usando a justiça do dar e receber. O oito de paus aqui me indica que as coisas estão acontecendo, que as coisas estão fluindo. Porém, é um processo, é um movimento que não é tão rápido quanto o movimento do carro, quanto o movimento da roda da fortuna, uma coisa que acontece de repente, tá? Ele é uma fluência devagar, tá? Do sete de paus, você sai da defensiva, você para de se proteger, de proteger o que você estava plantando aqui, construindo, e começa a deixar as coisas fluir, tá bom? A sua carta abriu, o seu jogo abriu com a sacerdotisa e fechou com a rainha de espadas. Então, eu tenho aqui quatro figuras femininas ou de energia feminina, tá bom? Vamos somar os arcanos. Só tenho aqui o arcano dois da sacerdotisa. Então, realmente, use do seu poder de intuição para deixar esse novo fluir, tá? E observe, podem ser duas rainhas, podem ser três, pode ser uma sociedade, pode ser você e mais três por conta do quadro de paus. Se encaixar, se ressoar, ótimo, foi uma leitura positiva, as coisas vão fluir, tá? Se não for, solta para o universo, não tenta encaixar na sua vida, tá? Porque, eu sempre digo aqui, é uma leitura atemporal, intuitiva, coletiva, geral, né? Às vezes, vem um fator muito específico e a gente acaba falando. Mas, essa não, essa é geral, não é para ninguém um específico. Vamos ver o que o baralho cigano nos confirma. Virgem. Virgem. O que o baralho cigano confirma para a virgem? Virgem. Não pulou. Nós vamos abrir o leque. Acho que aqui dá para ver, né? Eu estou fazendo desse jeito porque me pediram aí, não lembro em qual signo, para mostrar as cartas, ok? Então, eu tenho aqui a cruz, né? Fala de um sofrimento, de uma situação difícil, uma situação, às vezes, longa, que você tem que passar. Então, é aquilo que eu falei. É uma fluência, mas é uma fluência aos poucos. A consulente. É uma energia feminina. Eu estou falando com uma energia feminina, tá? Mas, eu tenho aqui a carta da estrela. A carta da estrela, ela fala de sucesso, progresso, satisfação, brilho, nascimento, projetos, visibilidade pública, espiritualidade, intuição, desejos controlados. Tudo que fala aqui na estrela, pra essa consulente, a respeito dessas dificuldades, é o que foi mostrado na leitura, tá bom? Então, aceite conselhos, aceite opiniões, não seja intransigente, não queira fazer as coisas sozinhos, achando que dá conta de tudo, como um valete, tá? Porque, senão, você vai cair na avareza, ó. Não pode. Saiba dar e receber. Saiba usar os seis de ouros. E o dar e receber não é só relativo aos seis de ouros. É o dar e receber também. Conselhos, opiniões, amizades com a família, com as pessoas que te cercam, tá bom, virgem? É o que eu tenho pra vocês hoje. Espero que a leitura tenha sido satisfatória. Se ressoou, ótimo. Dá o seu joinha, se inscreve no meu canal, compartilha, comenta. Se não ressoou, veja o seu ascendente, veja a leitura do seu ascendente, da sua lua, vê se ressoou alguma coisa, tá? E, por favor, dá o joinha aí, gratidão e até a próxima.